Tirar o cristal dos pôneis terrestres é o único jeito de manter todo o pônei a salvo deste carro. Uou, uou, calma aí, você não sabe disso. Remover um cristal não é como apertar um botão. Nós podemos perder tudo. Mas se não tentarmos alguma coisa, ainda podemos perder tudo. Hid, não. Mas o que eu tô fazendo? Você tem razão, esse não sou eu. Acho que eu tô assustado e muito confuso. A magia não obedece a nenhuma regra. E regras são tudo o que eu sei, e se eu não conseguir ser o xerife que todos precisam agora... Você sempre vai ser um bom xerife, Hid, porque você se importa. Me desculpem, pôneis. Eu amo tanto Maritime Bay, mas talvez ter menos magia não seja a resposta. Mas nós vamos descobrir qual é a resposta, certo? Sim! Pode lançar. Nossas magias do Kiwi Park estão se combinando. Que filtro é esse? Não é um filtro, é a... Twilight Sparkle! Se você tá vendo isso, a magia tá mais poderosa do que nunca. E a magia dos pôneis terrestres foi ativada pela primeira vez na história de Equestria. A magia é viva, sempre mudando, se fortalecendo. Forças do mal vão querer explorá-la. Uma vez, uma pônei tentou roubar toda a magia de Equestria pra ela mesma. E quase conseguiu. Eu fiz tudo o que pude pra nos proteger. Concentrando todas as minhas forças pra conseguir colocar magia nos cristais e... Mas o petiço se quebrou. Estão expostos ao mundo novamente. Vocês devem tomar cuidado com a... Antes que ela... Eu estou com você. Não! Volta! Chegou a hora, Hit. Você deu duro, pesquisou, tentou o seu melhor pela segurança da cidade. Mas você vai ter que fazer tudo ao contrário. Se eu não fosse você, eu diria... Você consegue... Ah, com quem tá falando? E quem é a pônei do mal? Ah, o Paline. Eu preciso disso, tenho que ter isso. E isso é super necessário. Eu literalmente acabei de guardar todas essas coisas aí. Algum pônei viu meus óculos de artesanato? Ah, esquece. Eu achei. Hora de ir ao trabalho. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Agora eu tenho que fazer uma coisa que é melhor que a outra coisa. Hum... Taratuturatutu... Não, não, não. Taratutututu... Não, não é isso! Ah! Ah, olha! Uma mensagem. Eu posso tirar o intervalinho. Quando você solta o Hit Novo... Ah! Eu respondo isso depois. O que eu preciso é de um lanchinho. Depois fazer o Hit Novo. Depois responder. Ai, não. Não é isso! O que foi, Izzy? Eu não consigo decidir o que fazer. Ah, eu já sei o que é. Você tá com um bloqueio criativo. É permanente? Bom, pra sua sorte, eu tenho a solução. Você só precisa ouvir os seus fãs e fazer o que eles querem. Tá legal, isso é brilhante. Você inventou isso quando você teve bloqueio criativo? Eu? Eu nunca tive bloqueio criativo. Bom, se você tiver, então escute a você mesma. Porque isso super ajudou. Agora é só levar esse material todo pra feira de artesanato pra encontrar a minha inspiração com os fãs pôneis. Porque isso aqui não... não funcionou, não. Eu não sei por quê. Então, o que eu faço? Eu sou muito boa em resolver os problemas dos outros, mas não os meus. Eu deveria ouvir a... Ah! Min mesma! É isso! Tenho que ir pro lugar que faz meu coração cantar pra encontrar o meu som! Iê, 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 iê! Oi, Zip! O que é isso? A Izzy deixou um bilhete. Volto já. Ah, D-B-M-A. O que isso significa? Ah, eu nem faço ideia. Mas deve ser um código da Izzy pra estar inspirada de novo. A Sunny tinha razão. Pra encontrar minha criatividade de novo, eu preciso voltar as minhas raízes. Raízes de árvores para Brighter Woods! Isso é ótimo, é? Nada como um passeio criativo pra curar o bloqueio criativo. Ai, ar fresco, nuvens fofinhas... Pássaros! 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 Chapéu de pássaro! Chapéus pra pássaros! É, tá certo, não é isso. Ah! Ah! Ai, não! Mais um bloqueio criativo! Ah! Quer dizer, quer dizer, é isso aí! Um bloqueio de verdade! Isso pode dar certo! Você não precisava me ajudar a arrumar a bagunça da Izzy. Ah, é... Eu nem ligo. E assim eu fico um tempo com você. Cadê a Izzy? É ela quem deveria estar arrumando as próprias coisas. Não sei. Ela deixou um bilhete. V, J, D, B, M, A? O quê? Às vezes, a Izzy é um mistério total. Nota mental. Aprender a falar código Izzy. Eu sei, Spark. Você ama a Izzy também. E se formos atrás dela pra ver se ela precisa de ajuda? Deixa comigo. Agentes fiquem de olhos abertos. Ah, você pode ficar aqui e ficar de olho, Toruga. Você deu o nome de Toruga, Tartaruga? Toruga, sim. Mas Tartaruga é o sobrenome dele. Aham. Novo mistério. Por que será que isso faz sentido pra... Eu tô me sentindo horrível! Eu tenho um conselho ruim pra Izzy. Você só tava tentando ajudar uma amiga. Com certeza ela vai voltar logo. Ai, não! Ela não tá aqui! Ela deve tá me evitando! Então, parece que o chapéu de pássaro não é tão legal. Mas adivinhem o que eu fiz. Izzy! Não, eu não fiz a Izzy, seus doidinhos. Eu sou a Izzy. Onde você tava? Vocês não viram meu bilhete? V-J-D-B-M-A? Volto já de Bridewood, melhores amigos. Ah! É, eu nunca ia desvendar essa. Eu percebi que eu precisava ser mais criativa em ser criativa. E precisava de mais materiais. Então não foi o que eu disse? Foi tudo o que você disse. Vocês duas me mostraram que pra ser brilhante e criativa, eu só precisava ser a Izzy. Nós mostramos. E vocês dois me fizeram perceber que aquele armário é pequeno demais pra mim. Não quisemos que achasse que não era bem-vinda, Izzy. Só não gostamos das suas tralhas espalhadas. Oh, desculpa. Vocês estavam certos. O meu estilo tava bagunçado e eu baguncei o de vocês também. Às vezes um pônei precisa de um lugar aberto pra atingir sua capacidade máxima. Olhem! Apresentando o que a Izzy fez. Fez, fez, fez. Eu amei! É a perfeição! Tipo, nossa! Viu? O que é aquilo? Meu carrinho de uniciclagem. Meu trailer de tesouros. Meu vagão do capricho. Minha... Carruagem da criatividade? Isso! Ai, você entendeu. O que é isso? Minha pochete artesã. Óculos? Confere. Fita? Confere. Glitter? Confere. E mil coisas que eu preciso pra viagem. Ou até na estadia. Que legal! Eu preciso postar sobre isso. Pipe, você acabou de me inspirar. Você inspirou ela a roubar? Eu só peguei emprestado. Ah, tudo bem então. É isso aí. Tá tudo bem mesmo. E, Pipe, eu quase me esqueci. Obrigada pelo espelho. Eu amei o desenho de alicórnio. Espelho? O que você deixou no quiosque hoje cedo. Ah, ah, isso! Esse aí, é... É... Ah, feliz aniversário, Sunny. Nota mental. A Pipe esqueceu o que ela comprou? Suspeito. Bom, então abre aí, Sunny. Beleza. Muito obrigada, pôneis, por virem à inauguração do novo Jardim Comunitário da Magia de Marte AMB. Esse lugar é de vocês. Pra plantarem comida, cultivarem amizades e se divertirem nos campos. É com você, Jérife Hit. Obrigado, Sunny. Eu estou muito feliz, hein? É, esse é o meu amigo. Nenhum pônei interrompe enquanto ele fala. Oh, ah, obrigado, Izzy. Bem-vindos, pôneis. Como a Sunny disse, esse jardim é o melhor lugar da cidade para aprender a cultivar a sua magia de pônei terrestre. Magia de flora. Nota mental. Poderes de pôneis terrestres são chamados de magia de flora. Hum, gostei. Não interrompe ele. Continua falando o que você estava falando. Ah, obrigado, Izzy. Então é, é assim que chamamos. Bom, devido à magia flutuante dos unicórnios e a de voo dos pegasus, é natural chamarmos de flora. Hã? Tem razão, Toruga. Eu estou enrolando. Como xerife de Maritime Bay, é meu dever e minha grande honra dedicar esse belo jardim a... Cada um vai ter um espaço próprio? Sim. Existem lugares para a prática, para você saltar e crescer em su... Liberou, galera. O melhor lugar é o meu. Parque, roubo. Tem espaço para todos os pôneis. Obrigado, Toruga. Eu sou um bom discurso assim. Talvez até demais. Eu tive que ir ao quarto para buscar as hojas de té, porque se me acabaron. E que melhor forma de ver o caminho que com uma linterna. Tu cuerno, brillante. Oh. Sim, isso também teria funcionado. Mas espera, dormiste todo o tempo. Eu te vi. Ah, isso? Debi ser o Sr. Butterscotch. Sabes? O pongo abaixo das cobijas cada vez que decido escaparme a medianoche. É de mala suerte irte sem deixar o lugar apartado. E se foste você a que levou a linterna noche. Por que não a colocaste de volta em seu lugar? Eu fiz! Eu deixei a mesa de noite de Sonny. Ele gosta de sacar a linterna da vitrine e dormir perto dela, porque ele lembra quando era uma potrinha. Oh, não é uma ternura. Se tomaste a linterna e a voltaste, então, onde está agora? Ah. Ah. E se, já pode ir. Ah, ok. Tá, 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 rú, pá, pá. Sinto que me estou acercando. Como se estivesse ao borde de algo. Ah. Ah. Ciertamente, não me referia a isto. Ah. Ah. Ah, algo? Então, acho que é a única pista sólida até agora. Isso, oi, é. Sospechoso. Ah. 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 Sani, você está bem? Estou. Eu só estou servindo algumas vitaminas. E você, está bem? Estou. Estou só cuidando dos animais. Ótimo. Então, está tudo bem. Ah. Pena que meu discurso foi um completo desastre. Eu estraguei tudo? Que nada. Na real, acho que deu uma chance aos pôneis de treinarem sua magia enquanto arrumavam a bagunça. Foi tudo, ó. Facinho, facinho. Como assim foi facinho, facinho? Facinho para você, né? Você não é xerife. Espera aí. Como assim? Ah. Esse era para ter sido o meu momento. Eu tinha uma tesoura grande. Eu estou no comando. Eu não deveria estar incentivando o caos e as vitaminas. Caos e vitaminas? Isso sim é uma manchete. O que as vitaminas têm de errado? Nada. Mas eu tenho o trabalho mais difícil de todos os pôneis. Que pônei repara nisso? E você? Você reparou o quanto eu estou trabalhando duro? Eu estava aqui o tempo todo fazendo vitaminas durante toda essa nossa conversa. Verdade. Mas qual é? Não se compara a ser xerife. Compara sim. É mais fácil do que manter a ordem. Belezinho. Eles estão vindo direto para cá. Mas eu tenho um plano. Eu acho que temos que pará-los. Muito esperta. Qual é o plano? É isso. Esse é o plano. Cuidado. 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 Eu acho que você não entende que eu estou sob pressão o tempo todo. É claro que eu entendo. E você sabe como é difícil na vida ser o alicórnio de My Time Bay. Sabe por quê? Está todo mundo me observando e eu tenho que ser a pônei com o que eles podem contar. Eu também. O xerife é o pilar de uma comunidade, sabia? Você não entende como é ser eu. E nunca vai entender. Pronto. De volta aqui pra fora. Quem é o coelho fofinho? É você sim. É você. É você. Cláudio, fofinho. O que você está fazendo aqui? A mamãe te mandou pra me vigiar, não foi? Você é tão fofinho, meu pepidinho. Sejam felizes, pôneis. Sigam seus instintos e cuidem-se. Hit, você não está ajudando. Tem uma fila e nenhum pônei está pedindo nada que tem no menu. Precisamos de ordem e tem que ser pra já. Faz o que você achar mais certo, sacou? Segue o fluxo. Isso. Opo, opo, opo. Melhor pegar esse copo. Eles tão estranhos. Muito, muito estranhos. Oi, amigos. E aí? Ocupado, Zip. E aí, Zip. Quer me ajudar a mostrar o jardim mágico para os poros? Por que você está falando assim? Eu entendo que você quer alguma coisa, mas eu não sei exatamente o que... Hum, talvez piranã na melão? Isso não faz sentido. Vocês parecem, como é que eu vou dizer, inquietos. Mas é, desde que o Hit começou com essa discussão, eu estou inquieta. O que? Nada a ver. Você começou. Sunny, Hit, parem. Então, não se assustem, mas... Suas Kiryu e Mark estão trocadas. Elas estão? Não, 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 não. Como isso aconteceu? Me fala. Eu não sei, mas eu vou descobrir tudinho. Quando exatamente vocês começaram a se sentir diferentes? Foi quando eu estava explicando para o Hit como não é fácil administrar o quiosque de vitaminas. E aí eu falei que eu sabia sim, mas que nem se compara a pressão de ser xerife. Hum, hum. E depois? Aí o Spark arrotou. Aquilo não foi um arroto, foi um soluço. Não, não foi. Que o Marks trocadas e personalidades também. Eu acho que eu sei o que está acontecendo aqui. Eu volto no bater de asas. Espera, não vai nos ajudar a descobrir como reverter isso? Não, até eu confirmar a minha teoria. Ah, então... Já que estamos presos assim, eu vou fazer o seu trabalho por enquanto. Boa, e eu vou relaxar fazendo o seu. Não tanto quanto eu. Quem dera. Muito bem, quem quer vitamina... Bora, bichinhos. Xerife Sani aqui. Vamos levar vocês de volta para suas casas. Beleza. Muito bem, bichinhos. Tem uma xerife nova na área. Vocês conseguem me entender, não conseguem? Por que vocês não estão me escutando? Isso não é nada bom, hein? Peguei. Não se preocupe. Vamos conseguir. Agora fica. Olha só o que eu encontrei. Lanchinho doido. Perfeito para Cloud Puppy ou qualquer outro bichinho que precisa muito ser convencido a ir para fora logo. Ai, isso é perfeito. O rótulo não falava nada disso. Olha o lado bom, Lizzie. Dava uma gracinha. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui. Que gracinha. Por que eles não vão embora? Nunca mais vamos morar em um lugar normal. Vai ser assim de agora em diante. Não se preocupem. Estou aqui para falar com os animais. Sem ofensas, mas isso não é mais a vibe do Hit? Hoje não. Atenção, amigos animais. É hora de dar no pé. Mas, ai, eu sei que vocês me entenderam. Parece que a Sunny trocou de marcas com o Hit. Mas ainda não tem todos os poderes dele. Está fazendo o quê? Suas anotações? Não fica aí para a arte. Eu vou ajudar aqui. Não dá. Estou trabalhando. Casco e coração. Isso não é tão difícil. Não sei o que a Sunny estava falando. Só tem que seguir as regras. Quer dizer, receitas. Só tem que seguir as receitas. Com licença. Minha vitamina está muito cremosa. Eu quero pedaços. Quê? Mas eu segui a receita. Esse é o problema. A Sunny improvisa na hora. Tá bom. Eu faço outra um pouco mais pedaçuda. Oi, oi, oi. Eu vou querer a de sempre. E o que é a de sempre? É a vitamina que eu sempre peço. A Sunny sabe qual é. A Sunny também bate papo enquanto bate as frutas. E você está quieto demais. É. Não é de sempre. Você receita o de sempre bate papo? Eu não sabia que a Sunny tinha que fazer tudo isso. Achei que era só bater as frutas. É. Ficou. O padrão da Sunny. Parece que essa troca não está funcionando para você. Por que você acha isso? Até o meu sabor. É verdade. Eu também. Tá bom. Chega. Eu admito. Eu não consigo ser a Sunny. Como é que eu fui pegar a cutie mark dela? Eu acho que eu tenho uma ideia. Mas me conta a história mais uma vez. Bom, primeiro eu e a Sunny estávamos discutindo sobre quem tem o trabalho mais fácil. E eu falei que claramente era ela. Mas o Spark não parava de soluçar a magia do sopro de dragão. É a Sunny. 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 É isso. Só pode ser isso. Isso o quê? Ah, ah. Eu achei horrível. A Sunny está em apuros lá em casa. Tem animais por toda parte. Tem mesmo? Ela está? Tenho que salvá-la. E você deveria ter começado com isso, detetive. Não se preocupem, polis. A Sunny volta já. Ufa. Ele é bom xerife. Mas não sabe sequer fazer uma boa vitamina. Para a esquerda. Eu vou por cima. Parem. Bichinhos, me escutem. Eu sei que vocês estão me ouvindo. Sunny, o Hit está em apuros. Ele precisa de você. Ele está? Precisa? A Hit. Espero que isso funcione. Eu tenho que ajudar a Sunny. Eu tenho que ajudar o Hit. Ai. Espero que eu não piore as coisas. Sunny? Hit? Foi mal. Eu achei que era fácil ser você. Mas não é. Também peço desculpas. Eu não acho que é fácil ser você. Você é um pilar da comunidade. Você também é. Talvez sejamos bons no que fazemos por causa de quem somos. Bom. nenhum pônei pode ser o Hit como você. E nenhum pônei pode ser a Sunny como você. Está pensando no que eu estou pensando? Estou sim. Toque de casca especial. Dois em cima, dois embaixo. O Hit é um potrinho. Sunny quer um ovo frito dentro de um pãozinho. Bom trabalho, detetive. Eu acho que eu estou começando a entender essa coisa de magia de Cutie Mark. Então, acha que dá tempo de arrumar toda a bagunça que fizemos hoje? Só se fizermos o que cada um faz de melhor. Ops. Deve ter amassado quando batemos. Eu não sei quanto tempo mais vamos conseguir fazer isso. Não! O xerife Hit está aqui, amiguinhos. Vamos lá. Uau! É um milagre. Ouvi dizer que não estão se comportando. Aqui sua vitamina pedaçuda. Aqui é de sempre. Oh, está lendo um livro novo, Sischel? Sim. É sobre essa árvore que dá cristais especiais chamados elementos. Que legal! Conta mais. Depois de vocês, podem ir. Obrigado pela visita, amiguinhos. Olha só pra isso. Parece que nos demos muito bem assim que começamos a fazer o que somos bons fazendo. É, isso mesmo. Já foram todos? Spark, deixa o rato em paz. Vocês viram isso? Ele fez puff. Era um rato ou um fantasma? Total de mistérios diários. Três. Troca de Cutie Mark, rato que desaparece e... Essa vitamina. Hum, não está com gosto certo. Eu sei o que está faltando. Ah, era isso. Caso encerrado. Hoje foi uma loucura, hein? Pois é, eu nem consigo cascreditar. Mas que bom que tudo está em ordem novamente. Isso sim parece algo que o Hit diria. Ai, não. De novo, não. Ah, não. Tuve que ir ao huerto para buscar as hojas de té, porque se me acabaron. E que melhor forma de ver o caminho que com uma linterna. Tu cuerno, brillante. Oh. Sim, isso também teria funcionado. Mas espera, dormiste todo o tempo. Eu te vi. Ah, isso? Debi ser o Sr. Butterscotch. Sabes, o pongo abaixo das cobijas cada vez que decido escaparme a medianoche. É de mala suerte irte sem deixar o lugar apartado. E se foste tu a que se levou a linterna anoche. Por que não la pusiste de volta em seu lugar? O hice. La deixei na mesa de noite de Sonny. Ele gosta de sacar a linterna da vitrine e dormir perto dela, porque ele lembra quando era uma potrinha. Oh, não é uma ternura. Se tomaste a linterna e a regressaste, então, onde está agora? Ah. Ah. E se, já te posso ir. Ah, ok. Tá, 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 rú, pá, pá. Sinto que me estoy acercando, como se estuviera al borde de algo. Ah. 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 Ciertamente, no me refería a esto. Ah. 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 Tiene un cuerno como el mío y cascos como los míos. Ja, 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 ja. Y una cara igual que la mía. Ja, ja. Parece que es un unicornio único. ¿Y dijiste que Sparky le estaba gruñendo? No. No. Me pregunto por qué. Ah. Ah. Ya sabes, Sparky le gruñe a cada pony y a cada cosa dicho criatura. Es un bebé dragón curioso. Es lo que hace. Hablando de eso, es hora de llevarme al pequeñín a la estación y comenzar su rutina para ir a dormir. No. Es tarde. Tengo que darme prisa. Todavía me falta preparar algunas cosas tradicionales. Esta será la mejor pijamada que un pony haya tenido en todo Bridalwood. Perdón. Ahí ya llego a mar. Digo, ecuestria. Bueno, yo creía que mi fiesta de cumpleaños había sido épica, pero creo que los estándares siempre suben. Pa, 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 pa. A rodar las bolas de estambre. Uf, uf. A colgar las velas. Uf. 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 Voy a colgar mascadas de colores para crear el ambiente. Por todos los cascos ecuestria. Uf. 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 ¿Cuál es tu apellido? ¡Del faro! ¡Faro! ¡Faro. ¡Los... de los faroles! Bem-vindo, Misty de las Farolas, a melhor pijama de unicornios da sua vida. Que alegria conhecerte, Misty. E se nos contou? O que lhes contou? Quando você disse que chegou à Bahia, chegou a Mar. Não disse. Você está de visita ou você vai ficar de forma permanente? Sim, 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 amiga. Você está equivocando de ocasião. Não precisa investigar. Misty é nossa amiga. E já se nos fez um pouco tarde. Venha, unicornios. Não será que pretende ser usados магазinas todos reales. Está com 30 dias. Us mataram continuamente a veras vezes. Está destruindo os alberto 1914. Tadááá. O que é isso? As regras de verdade são... Se um jogador girar a rueda e cai num número NON, tem que desafiar alguém a fazer algo divertido. Mas se cai num número NON, todos farão algo divertido. E a diversão é tão louca ou uma loucura tão divertida, que o tornaremos a fazer. Sim, isso tem sentido. Explica isso, tomou muito tempo. Vamos continuar, poni-se e peros. O arte da leitura de cascos está na família Mumbo por gerações. Tudo começou com a tatarabuela Buttons. Que interessante. Tesoro do té. Misty, essas hojas de té são para ler, não para beber. Lembra? Estacion de palomitas. Ah, delicioso. Oh, gracias, Cindy. Sim. Ah, isso é o mais rico que he provado em toda minha vida. Ah, isso digo, cada vez que como, porque eu como todo o tempo. O, o fazia, quando vivia em Redwoods, obviamente. Trontando nas colinas, é um clásico de las pijamadas. Só temos três minutos para verla. Aqui vai. Não o veja, Alty. Só sou um unicornio parada frente a outro unicornio, pedindo-lhe que compartilha comigo. Que romântico. Oye, Izzy, ¿podemos ir mais lento? Sim, nem consegui comer minhas palomitas de chocolate. Eu lhes ayudo a terminársela. Mais lento? De hecho, é de mala suerte que não terminemos com tudo o que planeamos. De mala suerte? Eres tão graciosa. Não crees que é raro que Misty este tão perdida como nós? Dizem que cresceu em Redwood, mas parece que nunca está aí, Pip. Pip. Que segue, Izzy. Pregúntale a la amatista. O sea, que tener conversaciones con los cristales é algo só de unicornios? Wow. Pfff. Puedes creerlo, Misty? Por supuesto, es lo que dijiste. Y, ah, ¿dónde está el pequeño dragón? ¿No debería estar disfrutando de la fiesta también? Ah, Sparky. Hitch limitou as noches de dragón, niñera, hasta que sepa controlar su fuego de dragón. ¿Fuego de dragón? ¿Es algo mágico? Como sus nue... Nuestras cutie marks. Definitivamente es algo. Pero todavía no sabemos qué. Puede transformar toda clase de cosas. Hasta las cutie marks. Pregúntale a Sony sobre su cambio con Hitch. Oh. Y ahora, mi parte favorita. No mi otra parte favorita. Mi otra otra parte favorita. Es el karaoke de Villamada. Ah, cantaremos los clásicos de Bridalwood. Hasta los potros se la saben. Claro. ¿Por qué no tú y Misty hacen dueto y la cantan? Enseñennos. Ah, qué brillante idea. Cantamos el coro juntas y luego tú cantas los versos. Ah, ah, ah. Sing now, sleep of our friends. Time to dream of crystals and gems. When night has come and games are done, Unicorns hold their crystals and sing. A chocar cascos y a jugar juntas. Porque es una fiesta. Y eso pasa cuando te diviertes con tus amigos. Oh, supongo que aprendimos versiones diferentes. Está bien. Perdona que no conozcamos muchas cosas de unicornio, Sissy. Pero nos alegra aprender. Y nos encantaría hacer todas las cosas que tienes planeadas. Aunque tal vez nos tome un tiempo. Oh, gracias, chicas. Tal vez podamos continuar con la lista y cantaré la canción yo sola más tarde. No, 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 no. Por supuesto que no. Yo cantaré contigo. Podemos jugar otro juego todas juntas. Oh, ¿qué te parece la tradición en la que equilibramos bolas de lana en la cabeza y contamos hasta el número más grande que conozcamos? ¿Dónde está esa linterna? Oh, ¿esto me servirá? ¿Opalín? ¡Opalín! Ah, claro. Esta cosa no funciona dentro del faro. ¡Opalín! Ya entré, pero no está la linterna. ¿Ahora qué hago? Ay, piensa, Misty. Debe haber una forma de llegar al faro donde están los cristales. Debe estar ahí, junto con el prisma. No vuelvas sin ella. Luego, el poder será nuestro. Uy, mejor, Misty. Pero es un maratón. Ve con calma. No seas presumida. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? ¡Ah, no! ¡Se darán cuenta! ¿Darnos cuenta de qué? De que, ah, que no sé usar esta cosa para poder ir al baño. No, es muy vergonzoso. ¿Creíste que en el ascensor estaba el baño? No, pero creí. Bueno, pensé que podría disfrutar de la vista. Es una tradición de Bridalwood de la que seguramente no habías oído nada. Es la primera tradición de Bridalwood que entiendo. Me fascina disfrutar de la vista. Tal vez te invite arriba en otra ocasión. Pero el baño está allá abajo. Gracias, Zip. Me asegurarás de no perderme esta vez. Oigan, fue divertido. Pero creo que ya se acabó. Buenas noches, amigas ponies. No tengo mucho sueño. ¿Y tú, Pip? Ay, no, no, yo estoy lista para más diversión, Zani. Hay que contar historias. Zuni, ¿cómo supiste que hacemos eso en las pijamadas unicornio? Porque aquí también es una tradición. Esta es la historia de los guardianes de la armonía y el principio de ecuestria. Ay, me encanta esa historia. Hace mucho tiempo, había un unicornio muy especial. Un unicornio brillante. Brillante como el sol. Un día, fue comisionada por la princesa para una misión. Aprender sobre la amistad. Se mudó a Ponyville y conoció ponies terrestres, unicornios y pegasos que se convirtieron en sus mejores amigas. Juntas, enseñaron sobre el poder de la unidad y cómo vivir en armonía con cada pony en ecuestria. Pero entonces, un día, ocurrió un accidente mágico. Un pony terrestre fue herido por un unicornio. Todos los ponies empezaron a pelear entre ellos. La princesa, deseando proteger a su reino y a todos los ponies que lo habitaban, decidió quitarle el poder mágico a los tres cristales antes de que se saliera de control. Después de eso, los ponies terrestres solo se sentían a salvo con otros ponies terrestres. Los unicornios con unicornios y los pegasos volaban en grupos. Los ponies galoparon, trotaron y volaron lo más lejos posible con sus cristales, estableciéndose en lo que sería Altos de Cephiro, Brattlewood y Bahía Yeguamar. Y ahí vivieron por muchos años, hasta ahora. ¡Espera! ¡Pero esa no es la verdadera historia! ¡Claro que sí! Nosotras mismas reparamos la unidad de los cristales, tal cual. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que escuchaste, Misty? Tenían razón sobre que la magia estaba en ecuestria al principio, pero la mayoría provenía de un pony, que no era un pony en realidad, sino una reina alicornio. Su magia era demasiado poderosa, estaban celosos de su habilidad y la querían solo para ellos. Entonces la princesa le robó toda la magia a la reina y la ocultó de alguna forma. Luego la princesa creó una burbuja encantada donde encerró a ecuestria para que la poderosa reina alicornio no pudiera encontrar su magia o el reino de los ponies nunca más. La reina se quedó sola, con un pequeño dejo de su magia y su poder, mientras los otros ponies creaban ciudades y construían su reino con su magia robada. ¿Qué? ¿Esa es la versión real? ¿Quién te contó eso? ¡Ah! ¡Nadie! Bueno, tal vez inventé una pequeña parte. Cierta o inventada. ¿Qué diferencia tiene? Las dos historias fueron geniales. En especial la parte de la reina alicornio, Misty. ¡Qué creativa! ¡Fue épico! ¿Tienes más? ¡Sí! Y estas son viejas historias de Bridalwood, o...? Yo jamás la había escuchado, pero tal vez crecimos en comunidades diferentes. ¿Dónde dices que viviste exactamente? ¡Sí! ¿Dónde viviste, Misty? ¡Ah! ¡En ningún lugar! ¡Con ningún pony! Y yo ya debería irme porque nadie me está esperando. ¡Adiós! ¡Espera, Misty! ¡No te puedes ir! ¡Hicimos esta fiesta para ti! Oye, no fue mi intención agobiarla con mis preguntas. Solo trataba de llegar al fondo de esto y descubrir la historia real. ¿Historia real? ¿Quieres saber la verdad, Sip? Mi primer pijamada en Bahía llegó a mar. Quedó completa y absolutamente arruinada. Significa destrozada. La fiesta se acabó, ponis. Pero todavía no tenemos que guardar todo, Izzy. Sé que no salió como lo planeaste, pero la noche aún no termina. ¡Sí! Podemos seguir divirtiéndonos. ¡Qué lindas por intentarlo! Pero no es solo porque Misty se fue. Es que no es una verdadera pijamada de unicornio si no estamos en Bridalwood, amigas. Desearía poder acostarme en el suelo y mirar las ramas de los inmensos árboles de Bridalwood meciéndose sobre mí. Es lo que hacía cuando me sentía un poco apagada. Miren, me fascina vivir aquí con ustedes, amigas. Pero a veces extraño mis tradiciones de unicornio. Y creí que tener a Misty me ayudaría. ¿Y exactamente qué extrañas de Bridalwood? Se especifica. ¿En serio? ¿Quieren saber? ¿Están seguras? La lista es más larga que mi canción de las pijamadas de unicornio. Ah, entonces mejor me voy a poner cómoda. Cuéntanos todo, aunque nos tome toda la noche y el siguiente día. Extraño la danza, los juegos, el té helado de menta con miel y jengibre, los concursos de criaturas, los cascos de los deseos, la poesía al ritmo de los bongos. Aprender a contener la respiración para que podamos decir con mucho entusiasmo y sin parar una lista inmensa como esta. Me tengo que ir. Tengo que salir de aquí. Ya les dije demasiado, pero no puedo irme. No sé la linterna, pero si vuelvo, me harán muchas preguntas y expondrán mis mentiras. A menos que me escabuya y llegue hasta el ascensor y lo abra con el casco de alguien. ¿Pero de quién y cómo? Será muy tarde para decirles que solo era una broma. Ah, paletas heladas en el verano, desfiles de moda loca en el otoño, encender las rocas fluorescentes durante las fiestas, beberte debajo de la... Sí. ¿Puedes distraer a Izzy mientras yo redecoro un poco? Claro, pero no creo que mi ayuda sea muy necesaria. Ven, es hora de darle un toque de Priddlewood a nuestro paro. Jugaces mientras contemplas el cielo cubierto de estrellas. Pasteles crujientes de unicornios, strudel con caramelo y sal, tejer bufandas para los armadillos. Ok, deja de enlistar cosas, Izzy, ¿por qué? Uno, dos, ¡sorpresa! ¿Qué es todo esto? Son todas las cosas que dijiste que extrañabas. Incluso los strudels en forma de cuerda. Ahora puedes recostarte y mirar las ramas, como en tu hogar. No, no lo puedo creer. ¿Hicieron todo esto mientras yo estaba hablando? Pues, si soy honesta, tenías mucho que decir. Ah, qué habilidades tan impresionantes de uniciclaje. Ah, tal vez sí tienen un poco del carácter de unicornio. ¡Hey, Misty! ¡Volviste! Ah, sí, es que tenía hambre y pensé que podría ir al huerto y cultivar algunas bababallas. Y luego me las comí todas y por eso ya no traigo ninguna. Me alegra mucho que volvieras. Espero que sepas que eres bienvenida siempre. ¡Oye! ¿No te recuerda mucho a nuestro dulce rincón? Ah, sí. Es como si me transportaran en el tiempo. Y la verdad, se ve increíble. ¡Atención! Yo, Izzy Moonbow, de los Moonbow de Bridalwood. Claro que la ceremonia de la pijamada comience de nuevo. ¿Quieres que cantemos la canción de los unicornios? Yo cuento la entrada. Y cinco, seis, siete, ocho... ¡Ah, no es necesario! Insistimos. ¿En serio? ¿Ya se aprendieron la letra? Bueno, creo que no. Pero no lo podemos intentar. ¡Ok! Glow your horns and glitter your hooves, the unicorn song. Hug your pony friends and have them sing along. Grow some corn and glitter your hooves, the unicorn song. Bug your pony friends and make them smash a gong. ¡Aplasto un gong! La verdad, me gustó más a salir. O que você não tem a linterna, se reuniu muita informação sobre sua nova marca. Também aprendi uma história completamente diferente sobre o origem da Equestria, e me contaram tudo sobre o fogo de dragão e o cambio das cutie marks. Também leímos cascos e comemos palomitas e decoramos cuernos. Espera, Misty, decoraron cuernos? Comiste palomitas? Hubo leitura de cascos? Tu te divertiste con esos patéticos ponis? No, no, por supuesto que no. Fue uma leitura de cascos estratégica para reunir informação. Pero, en serio, ¿alguna vez has provado as palomitas? Porque são uma delícia. E, obvio, foi uma forma de engaçar as palomitas para que pensam que somos amigas. E... Te lo juro, não deixaram de falar e recordar, me dieron informação super secreta com a que chegaremos ao seguinte nível, Palin. O prometo. Esperança se foi! Esperança se foi! Que? Digo, a linterna de esperança não está em seu lugar, e você não tem. Ou seja, que se perdeu. Ou seja, que devo encontrarla. Talvez seja muito tarde. As primeiras horas depois de um crime são críticas para sua resolução. Tipo, espera. Estou segura de que deixei a linterna em outro lugar do faro. Ah, Cole, Cole, Cole. Pero para estar segura... Ah! Ah! Gostei! Ah! Jájájá! Ah! естиas razón! LID tô aqui! Como é que meu linterna especial não está? Ah, isso é malo. Isso é muito mal! Além dos cristais da unidade, essa linterna é o mais importante que temos no faro! O hilo tem o poder do prisma mágico. Mas vamos fazer. Só podemos fazer algo. A detective Zip está no caso. Oh, sim. Definitivamente, alguien malvado estuvo en el faro. Porque, ¿quién haría algo así? Ah, aquí dejé mi manzana. Deliciosa. Tal como lo sospeché, este contorno es exactamente del mismo diámetro que la base de la linterna. ¿Y qué es esto? ¡Guerra! De la misma clase que tenemos en el jardín comunitario. Interesante. ¿Acabo de probar tierra? Alza tus cascos ya, pues muy bien hay que estar. Cada día es grandioso aquí en París. ¡Espera! No des un paso más. ¿Qué estás haciendo? ¡Esta es una escena del crimen! No puedo dejar que contamines la evidencia. ¿Un misterio de verdad? ¿Cuál es el crimen? La linterna de Sony desapareció. ¡Estoy impactada! ¿Cómo te ayudo? No hace falta. Tengo esta investigación bajo control. No hay señales de que forzaran la entrada. ¡Ah! ¡Tu cutie mark! ¡Guau! Creo que sí tienes todo bajo control. Bueno, entonces te dejaré hacer lo tuyo, detective. ¡Diviértete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por él en ofrezco! ¡Ah! ¡La linterna! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Ay, sí! Sip va a estar muy contenta porque no está perdida. ¡Ay! Pero la misión la hace feliz. Si se la doy ahora, la diversión terminará. Creo que no tiene que encontrar la linterna ahora mismo. Y para que se vea aún más misterioso, le pondré un poco de brillo para alas. ¡Listo! La pista perfecta para guiar a Sip hacia la linterna y a mí en poco tiempo. ¡Qué divertido! Soy muy buena en esto. ¡Oh! ¡Debería planear fiestas de misterio! ¡Ah! ¿Qué? ¡Pero sí estaba aquí! ¡Yo la enterré en este lugar! ¡Ah! ¡Algún Pani debió verla! ¡Ah! ¡Oh! ¿Por qué creí que enterrarla sería suficiente para ocultarla? ¡Oh! ¿Por qué siempre entró en pánico y cometó errores? ¡Oh! ¡Oh! ¡Opalyn se va a enojar mucho cuando lo descubra! Bueno... No sé si la encuentro primero. ¡Mistir! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Yo? ¡Ah! Estaba... Estaba tapando el agujero que hicieron a... ¡Los topos! ¡Ah! ¡Sí! Topos traviesos dejando agujeros por ahí. ¡Ja! No quería que alguien se cayera. ¡Ja! 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 Este agujero es muy ancho para hacer de un topo. Pero es del ancho. ¡Perfecto para esconder una linterna! Eh... No creo que un topo pudiera dejar una huella de cascos como esta. ¿Brillos? ¿Es un remanente mágico? Tal vez... Esta huella le pertenece a un pony de tierra que intentó germinar algo aquí. O... Tal vez... Le pertenece... ¡A la tronda la linterna! ¡Ah! ¿Linterna? ¿Qué es eso? ¡Jamás he visto una de esas! ¡Adiós! Wow, sí que estaba actuando muy raro. Volviendo a las huellas. Actualización. Aún no tengo pistas. Pero algún pony debe... Tener algunas respuestas. Sé que Zip está en el caso, pero... ¡Ah! ¡Pero es insoportable quedarse sin hacer nada! ¡Ah! Tiene que haber algo que pueda hacer sin entorpecer su investigación. ¿Verdad, Klaupov? ¡Ah! ¡Eso es! Los cristales del Prisma dependen de la magia de la unidad de los ponis para encenderse. Si el pequeño fragmento de Prisma en mi linterna se parece a este, podríamos encender la linterna sin importar dónde esté oculta, como un faro que nos guíe hasta a ella. ¡Ah! Solo necesito suficientes ponis reunidos y en sintonía. ¡Gracias, Klaupov! ¡Esperanza se fue! ¡Ah! ¿Qué? Digo, la linterna de la esperanza no está en su lugar. ¡Y tú tampoco la tienes! ¡O sea que se perdió! ¡O sea que debo encontrarla! Tal vez sea muy tarde. Las primeras horas después de un crimen son críticas para su resolución. ¡Tip espera! Estoy segura de que dejé la linterna en otro lugar del faro. ¡Ah! ¡Cool! ¡Cool, cool! Pero... para estar segura... ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Tienes razón! ¡No está aquí! ¡Ah! ¿Cómo es que mi linterna especial no está? ¡Oh! ¡Esto es malo! ¡Esto es muy malo! Además de los cristales de la unidad, ¡Esta linterna es lo más importante que tenemos en el faro! ¡Contiene el poder del prisma mágico! ¿Qué vamos a hacer? Solo podemos hacer algo. ¡La detective Zip está en el caso! ¡Pack! 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 Definitivamente alguien malvado estuvo en el faro, porque ¿Quién haría algo así? ¡Ah! ¡Aquí dejé mi manzana! ¡Ah! ¡Deliciosa! ¡Ja! ¡Ja! Tal como eu perguntei, este contorno é exatamente do mesmo diâmetro que a base da linterna. E o que é isto? Guerra! De a mesma classe que temos no jardim comunitário. Interessante. Acabo de provar terra. Ah! Alza tus cascos ya. Pues muy bien hay que estar. Cada día es grandioso aquí en París. Espera! No des un paso más. Que estás haciendo? Esta es una escena del crimen. No puedo dejar que contamines la evidencia. Un misterio de verdad? Ah! Cual es el crimen? La linterna de Sony desapareció. Ah! Estoy impactada. Como te ayudo? No hace falta. Tengo esta investigación bajo control. No hay señales de que forzaran la entrada. Ah! Ah! Tu cutie mark! Wow! Creo que sí tienes todo bajo control. Bueno, entonces te dejaré hacer lo tuyo, detective. Diviértete! Ah! Por él en ofrezco! ¿Qué? Ah! La linterna. ¿Qué está haciendo aquí? Ah! Ah! Sip va a estar muy contenta porque no está perdida. Ah! Pero la misión la hace feliz. Si se la doy ahora, la diversión terminará. Eu acho que não tem que encontrar a linterna agora mesmo. E para que se vea ainda mais misterioso, eu vou colocar um pouco de brilho para alas. Pronto! A pista para guiar a Zipa a linterna e a mim em pouco tempo. Que divertido! Sou muito boa em isso. Deberia planejar fiestas de misteriosos. O que é tudo aqui? Eu a enterrei neste lugar! Algum puni devia verla. Porque pensei que enterrarla seria suficiente para ocultarla. Porque sempre entrou em pânico e cometou errores. Opaline se vai enojar muito quando o descubra. Bom, não sei se o encontro primeiro. Misty, o que você está fazendo aqui? Eu? Estava... Estava tapando o agujero que fizeram os topos. Zip, topos traviesos deixando agujeros por aí. Não queria que alguém se caísse. Este agujero é muito alto para ser de um topo. Mas é de um alto, perfecto para esconder uma linterna. E... Não acho que um topo pudesse deixar uma guia de cascos como esta. Brilhos? É um remanente mágico? Talvez esta guia pertenece a um pânico de terra que tentou germinar água aqui. Ou talvez... ...le pertenece... ...a ladrão da linterna. Ah, linterna? O que é isso? Jamais vi uma dessas. Adiós. Wow, sim que estava actuando muito raro. Vou ver as linhas. Actualização. Aún não tenho pistas. Mas algum pânico deve... ...tener algumas respostas. Eu sei que Zip está no caso, mas... ...é insoportável ficar sem fazer nada. Tem que haver algo que pode fazer sem entorpecer a sua investigação. É verdade, Klaupov? É isso! Os cristais do Prisma dependem da magia da unidade dos pânico para encenderse. Se o pequeno fragmento do Prisma em minha linterna parece a este, podemos encender a linterna sem importar onde está oculta, como um faro que nos guia até a ela. Só preciso de quantos pânico reunidos e sintonia. Obrigado, Klaupov. Sally! Bip, Bip! Izzy! Acorda! Olhem! Eu amei a repaginada da naninha. Esse dragão tem muito estilo. Hidge, o que está acontecendo? Eu peguei no sono e senti que tinha alguma coisa errada. E tinha mesmo! O Sparky, ele desapareceu! O quê? Não! Desapareceu? Tem certeza? Sim! Ele não está se escondendo? Eu já olhei por tudo na delegacia e nada dele. Então eu vim pra cá, na esperança dele estar com alguma de vocês. Sinto muito, Rhi. Primeiro a lanterna. Agora o Sparky? Por que as coisas andam sumindo por aqui? Eu não sei, mas precisamos encontrá-lo. O MRPP. O mais rápido possível, pônis! Olhem em tudo. Embaixo das camas, acima das nuvens, na lua. Encontrem esse bebê dragão! Cadê você? Vem cá, Sparky! Sparkeroni! Olá! Nada neste armário. Sparky! 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 O Sparky, por acaso, cabe naquela caixa de cereal? Ah, Rhi, sem querer dar pitaco na sua investigação, mas... Que tal relembrar os seus passos primeiro? O que você lembra de ver quando acordou? Teve um feixe de luz! Feixe de luz? Isso é estranho. Eu sei! Vocês acham que ele está bem? É claro que está. Eu acho que ele deve estar brincando de esconde-esconde. Eu me sinto o pior pônei pai de dragão do mundo. Na verdade, você é o único pônei pai de dragão do mundo, então... Isso só piora tudo! Você sabe de algum outro motivo para o Sparky desaparecer? Será que ele estava infeliz? Essa não. E se... Ele decidiu fugir de casa! Eu sempre dei o meu melhor para cuidar do meu amiguinho e fazer ele feliz. Eu fico de olho nele, faço qualquer coisa para garantir a segurança dele. Eu o protejo do mesmo jeito que eu protejo todos os pôneis e os bichinhos de Maritime Bay. Como se fossem da minha família. E agora... Isso? Olha só todos esses lugares que o Sparky adora! Quer saber? Eu acho que a Sunny tem razão. Ele deve estar escondido em algum lugar familiar. O Sparky ama o esconde-esconde. E sinceramente, ele é bom até demais nisso. Eu consigo! Eu vou encontrar meu dragãozinho! Muito bem! Xerife Hit de volta ao trabalho! Eu sou o melhor pônei pai de dragão do mundo! O único pônei pai de dragão do mundo! E não posso ficar sentado chorando enquanto eu trabalho a fazer. É verdade. Ele não pode ter ido longe. Ah! Eu me sinto mal pelo leite. Mas... Você me fez correr até aqui, não foi? Mas agora eu te peguei! Ha! 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 Aí, dá um desconto. Ainda tô trabalhando na minha risada. Certo. Até agora, minha pilha de entulho funcionou pra nos esconder. Ótimo. Agora só tenho que tirar você da casa de cristal de alguma forma, então te levar pra Opaline. Ha! Ela vai ficar tão orgulhosa de mim e tão poderosa que ela vai finalmente me dar minha cutie, Mark. É tudo que eu sempre quis, Sparky. É por isso que eu tenho que te levar. Você é um excelente ouvinte, sabia disso? Geralmente sou eu a que fica quieto ouvindo. Sério mesmo, eu não sei do que reclamam tanto. É super tranquilo cuidar de você. Né? Certo, time. Temos trabalho a fazer. A começar pelos lugares favoritos do Sparky. O Jardim Comunitário, o Melodia da Crina... Vou no Melodia da Crina. E eu vou supervisionar. Tem produtos demais lá que podem ser comprometidos se a Zip começar a fuçar em tudo. Quer dizer... Eu conheço o salão como a sola do meu casco. Eu preciso muito de uma pata curicó, Jess. Tô indo pro jardim. Hum, eu não sei, não. Acha que devemos seguir os nossos instintos pra saber onde procurar? Mas se não tivermos um plano de ação, vamos nos confundir. Mas se planejar demais, o Sparky poderia estar bem na nossa cara e nós nem saberíamos. Tipo, ele está bem na minha cara agora? Não, ele não está. Mas poderia estar. Estão entendendo? Oh, isso faz sentido. Você acha mesmo? O que eu faço então? Ainda vou procurar no jardim? Ai, não. Tá quase na hora da sonequinha do Sparky. E se o Sparky não dorme, ele fica irritado. E se ele fica irritado, ele fica arteiro. E se ele fica arteiro, precisamos iniciar a busca já. Não se esqueçam, pôneis. Podemos fazer tudo se ficarmos juntos. Separar! Sparky! Sparky! Aqui não. Aqui não. Ali não. Pra que serve tudo isso mesmo? Pra recuperar a beleza, Zip. A única coisa que temos que recuperar aqui é o tempo perdido. Então corre! Ai, solta, pônei. Sparky! Sparkeroni! Baloni! Pequeno macaroni! Carinha de Sparkenoni! Mas cuidado com as plantas, elas também têm sentimentos. Desculpa, ela não quis destruir vocês. Você tá aqui? Não, mas eu achei você, Pérola. Aqui? Não, esse é o Ellie. Aqui? Dog e coelho? Bom dia, senhor. Tá bom, só preciso tirar você daqui enquanto a barra tá limpa. Vem comigo, dragãozinho. Põe a cabeça pra pensar, Misty. Eu sou a Dona Colher e eu sou... Ai! Um cacto espinhoso. Ai! Eu sou uma prateleira chamada José. Tira uma foto. Vai durar mais. Ai! Eu consigo. Eu preciso. Ah! Acharam ele? Não, até agora nada. Mas eu achei um... Ótimo, bondinho velho e quebrado, pro qual eu tenho grandes planos. Iu. Então, é isso. Ele fugiu, não foi? Eu decepcionei como pônei pai de dragão. E pior de tudo, decepcionei o Sparky. Peraí. Acho que eu liguei os pontos de uma pista. Tava bem na nossa cara o tempo todo. Olha. Eu sabia. A naninha? Mas como assim? Já reparou que nas fotos o Sparky nunca tá sem a naninha dele? O que você quer dizer? Bom, se ele tá sem ela, então não foi por escolha. Algum pônei pegou o Sparky. Ele foi... Sequestrado! Ai! Sequestrado? Ah! Ah! Pônei nenhum sequestra meu dragão antes da soneca. Nem depois. Nem nunca. Todos os cascos em posição. Eu vou checar do céu com drone e pônei e ver se aparece alguma coisa suspeita. Muito bem. O Sparky deixa um rastro por onde passa. O que mais? Eu e a Izzy seremos os pôneis locais. Eu vou usar os meus patins. E eu vou usar os meus olhos. Pra procurar as coisas. E eu também tenho poderes mágicos. Pip, e você? Eu vou cobrir Maritime Bay do jeito que eu melhor faço. Através das redes sociais. Os fãs têm olhos por toda parte. E eu vou reunir meu esquadrão animal de delegados. É hora de ir. Agora, pôneis. Vamos, por favor. Eu vou começar a postar. Entendido, xerife. Tá bom. Finalmente te cansei com aquele chão improvisado, mas... Esconde, esconde, né? Eu também sei brincar. Vem, Sparky, Sparky, Sparky. Ah, então é isso. De alguma forma, você encheu esse lugar de armadilhas em dois segundos. Ah, beleza. Que da hora. Não é como se eu estivesse caçando um bebê dragão gênio com superpoderes ou algo assim. Não gostei desse barulho. Não. Não. Não.